Expressões direcionadas a Deus, que acompanha a trajetória do homem em terra e o intento do seu coração para o seu próximo. Com vocês, Richard Thompson, do Dançando na Rua. Em nome do Senhor Jesus Leva-me aonde estás Pesejo te contemplar Pois o meu vestirás É a Tua, amor É a Tua, amor É a Tua, amor Olha, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá.